Fala pessoal, tá tudo bem com vocês? Eu quero falar pra você do Mi A3, cara, esse smartphone da Xiaomi, ele é muito interessante Pra você que quer aquele smartphone que ele vai ser aquela categoria de ótimo valor investido por tudo aquilo de tecnologia embarcada que ele possui Esse smartphone tá muito legal, ele tem um preço super acessível Eu inclusive eu fiz até uma pesquisa de preço pra tentar encontrar aí o preço mais baratinho do Brasil pra esse modelo E eu tô deixando um link de referência aqui na descrição Se você quiser, é só você acessar o primeiro link da descrição aí Lá você vai poder conferir a ficha técnica, ver todos os detalhes Esse foi o preço no momento mais baratinho do Brasil que eu consegui encontrar pra esse smartphone que tá muito legal E você vai conhecer o porquê que ele tá fazendo tanto sucesso Porque é muito comum a gente ver pessoas utilizando esse smartphone E eu vejo que a Xiaomi, ela acertou em cheio em tá trazendo esse modelo de smartphone aqui pro Brasil Porque tem o perfil de muitas pessoas que estão aqui no Brasil Não querem gastar muito no smartphone Mas querem sim ter um smartphone de muita boa qualidade Um smartphone bonito, rápido, que tenha boas câmeras, sabe? O brasileiro gosta muito de fazer fotos, de registrar momentos e também de poder filmar Então se você quer ter um smartphone com uma excelente qualidade de câmera Tanto na parte de trás como na parte da frente Cara, esse smartphone aqui vai ser simplesmente sensacional Bom, o primeiro ponto que eu acho muito interessante nesse modelo É que ele já sai com 4.030 mAh Essa quantidade de bateria, no meu caso, é suficiente pra que eu consiga passar o dia utilizando Sem precisar me preocupar em colocar o smartphone pra carregar Então super tranquilinho, você vai conseguir aí estar utilizando o smartphone com muita tranquilidade Isso é simplesmente assim sensacional Uma quantidade de bateria muito boa E a Xiaomi sempre impressiona quando o assunto é qualidade de câmera, qualidade de tela e qualidade de bateria Quando a gente tem essas coisas muito boas, a bateria tem que ser boa Senão a bateria não aguenta o tranco, sabe pessoal? Então eu acho simplesmente sensacional Cara, na câmera da frente ele vem com 32 megapixels Isso é incrível A câmera da frente é aquela câmera que quando você liga você consegue se ver na tela Então atualmente a galera tá fazendo muito home office Tá fazendo muitas reuniões online Então você ter um smartphone que tem uma excelente qualidade de câmera Isso é muito bom e faz parte hoje em dia do dia a dia Não tem como você deixar aí de ter uma excelente câmera na frente A parte de trás você vai encontrar com 3 câmeras Uma de 48 megapixels wide A outra câmera de 8 megapixels ultra wide Que é aquela bem aberta Onde você bota muita coisa na imagem Normalmente você vai ver o pessoal utilizando a câmera ultra wide Quando tá fazendo viagens, quando tá fotografando paisagem Quando tá fotografando grupo de amigos, sabe? Onde você precisa colocar todo mundo E enquadrar todo mundo aí na sua imagem Isso é super legal E ele também tem uma câmera com um sensor de profundidade Sabe? Pra você fazer aquele fundo desfocado Aquele fundo que normalmente as câmeras profissionais fazem com lentes profissionais Onde o fundo fica desfocado deixando a imagem muito mais bonita Esse smartphone vai conseguir entregar realmente essa característica E por isso que ele é um grande sucesso E tem essa combinação de câmeras muito boas Cara, não é à toa que a galera vem elogiando tanto esse modelo de smartphone Outro ponto muito legal também que eu gosto bastante É o processador dele Ele já vem com o Qualcomm Snapdragon 665 Que é um processador muito bom Com uma performance muito boa Pra você poder rodar os principais aplicativos que nós temos na atualidade Então quer utilizar a rede social, YouTube, Netflix, iFood Cara, esses aplicativos você vai conseguir baixar e utilizar sem problema nenhum Jogar nele Dá pra jogar nele Ele não é smartphone voltado pra jogos Não é smartphone gamer Mas os principais jogos que nós temos no momento você vai conseguir rodar Porque ele tem essa configuração mais parruda Uma configuração mais legal Então os principais jogos que nós temos na atualidade Você vai conseguir rodar sem ter grandes problemas Vai rodar bem tranquilo Esse é um ponto muito legal E outro ponto também que tem agradado bastante a galera É que ele vem com 4GB de RAM A memória RAM pessoal Ela é importantíssima Pra quem vai trabalhar no multitarefa Fazendo várias coisas ao mesmo tempo Então se você tem essa necessidade de fazer várias coisas de maneira simultânea Sabe? Tá mandando e-mail? Tá com vídeo aberto no YouTube? Tá navegando na internet pesquisando alguma coisa? Tá respondendo no WhatsApp? Você precisa ter um smartphone que tenha mais poder de processamento Mais memória RAM Pra você poder tá fazendo todas essas atividades de maneira simultânea Tudo ao mesmo tempo, sabe? Então 4GB tá bem legal Dá pra você trabalhar muito bem com esse fator Você vai encontrar ele na versão de 64GB Pra mim isso de espaço é suficiente, sabe? Dá pra colocar muita coisa Atualmente as pessoas utilizam muitas coisas na nuvem, né? Então a galera realmente não deixa muita coisa no smartphone Mas caso você tenha necessidade Você precisa de mais espaço Você também encontra esse modelo de smartphone Na versão de 128GB, tá bom? Então assim galera Fazendo um resumão aqui Pra que esse smartphone é Cara, você precisa de um smartphone pra estudar Sabe? Pra fazer pesquisa Pra consumir conteúdo Ver vídeo Ver palestra É... cara Ler PDF Ler várias coisas É um smartphone muito tranquilo Você vai conseguir fazer isso sem problema nenhum Você trabalha Quer utilizar no mundo corporativo Sabe? Vai precisar muito de utilizar o WhatsApp Vai precisar muito de utilizar e-mail Esse tipo de coisa, sabe? Acessar a internet Pra fazer pesquisa de trabalho Cara, super tranquilo também É um smartphone super, super legal E ele é muito bonito Esse é um ponto que tem agradado muito as pessoas A estética A beleza dele É um ponto assim Que não tem nem o que dizer, galera Ele é muito elegante Muito bonito de fato Bom, é isso Dá uma conferida No primeiro link da descrição Veja a ficha técnica Veja todos os detalhes Se você já tiver esse modelo Ou se você adquiriu o seu Volta aqui depois Conta pra gente Vai ser muito legal Saber a opinião de todos vocês aqui do canal Galera, a gente se vê Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Compartilha no grupo do WhatsApp Da família Do trabalho Dos amigos aí E a gente se vê num próximo vídeo Até mais Tchau, tchau Tchau Tchau